Bom dia a todos, é com muita alegria que retornamos a colaborar com o Grupo Espírita Paz nesta nova obra Deus Aguarda, pelo Espírito de Meimei, psicografia do medianeiro Francisco Cândido Xavier, a lição de hoje titulada Luz e Paz Dias difíceis atravessamos na terra, ouves dizer, e revisas o que sabes O noticiário relaciona o antagonismo crescente entre os povos Desentendimentos dominam as classes sociais reclamando o tato e compreensão das lideranças a fim de que não se façam conflitos destruidores Dramas passionais nas versões da imprensa traumatizam milhares de pessoas As desvinculações familiares em regime de precipitação Os assaltos, as reclamações em massa, os distúrbios de opinião Os acidentes que constituem a preocupação da vida comunitária Em quase todos os lugares do mundo As calamidades que emergem da natureza Todos esses elementos sombrios, somados aos problemas individuais Criam a dilapidação psicológica Com que milhões de criaturas comparecem no trabalho e nas vias públicas Estabelecendo o clima de tensão Que deforma a personalidade e lhes consome grande contingente de forças É nesse quadro de trabalho que as leis do Senhor nos engajaram Para servir no mundo de hoje Muitas pessoas inconscientemente se mostram Prevenidas para a revolta por bagatelas Prontas a transfigurar cólera ou azedume Em formas estranhas de agressão Escora-te na paciência e caminha Haja o que houver Faz o melhor Que puderes Abençoa E passa Cala-te E auxilia Onde estiveres Espalha a beneficência Das boas palavras Oferece a benção O teu sorriso De paz e fraternidade Todos os acontecimentos de ordem negativa São subprodutos Das trevas Das trevas De espírito O torvelinho Das sombras O céu Não nos pede para que sejamos Estrelas Basta A cada um De nós O compromisso De acender Em nome de Deus Um raio de luz Então meus irmãos A reflexão nos traz aqui Primeiramente Um apontamento de Kardec Quando eles Os espíritos De Kardec Nos orientam Para que Busquemos A fé raciocinada Afim de que Venhamos Diante dessas dificuldades Do que hoje Passamos no planeta Nesse momento De transição Possamos colaborar Com o Criador Dentro de nossos limites Mas que principalmente Venhamos a Nos Dedicar Somente com nossos esforços Conseguiremos De fato Nos conhecermos E também Colaborar com o próximo Nossa família Nossos companheiros de trabalho Nossos companheiros Nos conhecermos Nossas casas religiosas A sociedade Nos esqueçamos Que Jesus Nos ensinou Amar a nós mesmos A nosso próprio Próximo Assim como ele nos amou E o assim como ele nos amou Se estende Ao entendimento Da família universal Necessário Necessário também Que tenhamos A certeza A certeza Da misericórdia divina Nos auxiliando A cada dia E busquemos E busquemos No Cristo A sua luz Que Ilumina Nossas consciências Em nossas buscas No aprendizado Das leis divinas E na sua paz 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 de consciência Paz de trabalho No bem Agradecemos a oportunidade Bendita E rogamos Muita luz E paz do Cristo A todos Amém Ou Amém Amém Música